olha que medo não espirre em mim não aqui, essa aqui ali eles gostam olha as vaquinhas aqui a gente entra no sítio da dona da Anitta para vocês verem tem coisa mais chique nas vaquinhas dela olha tem mais ali onde é que ela guarda o leite gente ali isso ele vai tomar o leite com o leite montrer o leite nosso 65 Não, não é de leite, não é de churro. Quem me põe com o Raul alboreiro também, porém? É só de um leite. João, não dá para saber, não dá para fazer nada, é só de um leite. É. E quem também põe com o Raul? É lá que mora. Ah, tá. É aqui, olha. É aqui, olha. É aqui, olha. Olha lá, olha lá. Ó, deixa eu deixar para lá. Abre esse. Olha o palanço. Tá. Ah, mas põe aqui no carro aqui? É. Ih, eu acho que estou trancado. Tá bom, gente. Tchau. Obrigada. Fui. Até o próximo vídeo. Mãe. Tchau. Estou trancado, vou lá pegar a chave. Mãe. Eu vou lá. Eu vou lá pegar a chave. Salve o Marco, vamos lá. Abre aqui. Já abriu? Abre, eu tenho que ver? Acho que sim. Não Vai Agora deu Agora deu Ah, bichinho Cabritinho Vai me dar uma encabeçada Ai, que medo Seus cabritinhos Olha o outro lá Olha o gado Você está querendo sair bem na foto Está querendo sair bem na foto Tá Aí, ó Tchau, bichinhos Tchau, bichinhos Vai entrar lá de baixo É Agora vamos embora Tá Aham Gente Vem aqui com a viaginha Cabritinho aí Vou terminar por aqui Até o próximo vídeo Se alguém gostou Deixe o seu like E Tchau Fui Tchau 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 Tchau